Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para o nosso quadro de análise de copy, tem sido um sucesso enorme, o pessoal está curtindo muito, interagindo, e vamos dar sequência nele então, porque uma pessoa comentou, é muito legal ver a copy na prática, e essa é a ideia justamente desse quadro, trazer copy na prática, e o assunto de hoje, a nossa página de hoje é Digital Marketer Lab, que é o produto de assinatura da Digital Marketer, que é criada pelo Ryan Dice, o maior especialista em funil de vendas no mundo, talvez assim, é um pouco discutível, a gente tem outros grandes caras como o Russell Brunson, mas eu gosto muito do Ryan Dice, eu acho que o trabalho dele é incrível, eles vão para linhas um pouco diferentes, então dá aquele embate, vai muito na opinião de cada um, mas enfim, ele é um cara muito bom, incrível, eu fui no evento dele em 2015, o Traffic and Conversion Summit, aprendi demais lá, e muito do que a gente está fazendo hoje, aqui no Brasil, ele já antecipou lá em 2015, então é um cara à frente do tempo, beleza? Bora lá então. Analisando aqui a página, primeiro ponto é a gente ver a questão da headline, marketing is complicated, lab makes it easy. O que significa isso? Que o marketing é complicado, o produto dele faz isso se tornar muito mais fácil, essa é a premissa, essa é a promessa dele, é tornar o marketing mais descomplicado. E como membro, você vai ter acesso a checklists, templates, treinamentos de uma comunidade, para você ter o marketing feito. Então ele vende o digital marketing não como uma área de estudos, uma área de cursos, ele vende como uma área em que você pega coisas prontas. E eu não vou colocar aqui o vídeo para assistir, mas você pode assistir depois. O vídeo, resumindo, ele fala que o marketing hoje em dia, eu vou dar play aqui, o marketing hoje em dia, ele é muito complicado, está mais complicado do que nunca. Tem Facebook, tem Google, tem Instagram, tem e-mail, tem landing pages, tem retargeting, remarketing, um monte de coisa, e as pessoas acabam ficando muito sobrecarregadas, porque tem que estudar de tudo, aí fica perdido para fazer um monte de coisa. E ele fala que justamente quando você tem acesso a muita informação, você acaba ficando numa constante, um constante estado de overload information que eles chamam, que é justamente ter muita informação na cabeça e às vezes nem conseguir aplicar tudo. E aí ele fala, se você tivesse uma área de membros onde você pode ter tudo o que você precisa. E aí esse é o Digital Marketer Lab, que é justamente entregar coisas prontas para as pessoas. É interessante que ele vende a simplicidade, ele vende a questão da preguiça, não um pouco da preguiça, mas de economizar tempo, economizar esforço. Então você consegue baixar dentro dessa área de membros, 36 playbooks que ele chama, workshops de um dia, uma comunidade em que você deixa essas dúvidas e as pessoas respondem, e ainda descontos para você estar usando. E aí você vai ter 36 playbooks, Facebook Ads, então você vai ter lá como criar os anúncios, como testar, como escalar, como fazer e acabou. Google Ads, como fazer, aí tem vídeos rápidos, coisas muito fáceis e você já está pronto. Como criar um follow-up de campanha por e-mail, como criar uma página de captura, uma página de vendas, como fazer um lançamento de produto, um checklist. Então ele não fica pesando muito nas aulas, ele foca muito mais em trazer as coisas mastigadas, as coisas prontas. Eu estou só dando um contexto aqui do que é o produto, parece que eu estou vendendo o produto, inclusive eu já fui cliente, já fui assinante, hoje eu não sou mais, mas eu gostei bastante do estilo. É que no meu caso não foi muito para mim, porque ele entrega muitas coisas prontas e é coisa assim que no geral eu já sei. Eu preferia que ele trouxesse outras coisas mais inovadoras. Eu achei um pouco básico, mas beleza. O básico funciona, o básico dá certo, então pode ter muita gente aí se beneficiando. Então eu estou dando aqui a minha opinião. Também ele traz aqui workshops prontos para você assistir, como criar um vídeo ad, como fazer uma página de vendas, uma página do zero, uma homepage, como lançar uma campanha de YouTube Ads, como fazer um quiz. Esse cara é fantástico, ele manja muito. Como criar uma campanha no Facebook e escalar essa campanha no Facebook Ads, etc, etc. Então é coisas muito práticas. Então o ponto principal aqui para a gente analisar é que ele está usando uma cópia até que simples. Se for ver não tem nada muito absurdo, mas a oferta está sendo muito bem desenhada. Essa é uma página que ela já vai direto para a oferta. Ela não tem a parte de você esquentar o lead, de você escrever muito texto. Não é como uma página da Empiricus. É uma página que ela já vai direto para a oferta. Por quê? Porque teoricamente ele quer que cheguem aqui pessoas que já estão buscando por esse produto. Então é o que a gente chama de oferta direta. Então ele já está mostrando aqui, olha, é isso o meu produto. Você quer? Beleza. Você não quer? Tudo bem. Teoricamente a pessoa já chega pronta para assinar aqui. Por isso que ele dá até 14 dias grátis, que é justamente uma forma de quebrar a barreira da pessoa comprar o produto. Depois dos 14 dias começa a assinatura que você paga mês a mês. É interessante analisar aqui de copy a questão de bullets. Eu sempre falo isso. Se você assistir os outros análises, todos eles têm bullets. Bullets parece que é uma coisa assim universal dentro de uma página de vendas. Ele simplifica muito a comunicação. Ele facilita a leitura dinâmica. Ele mostra para você os pontos mais importantes. É como se ele facilitasse a persuasão, facilitasse a argumentação. Também aqui a gente tem o preço que seria vendido separadamente. Então 27 dólares, 27 dólares. Se a gente for fazer 27 dólares vezes 36, vai dar aí coisa de mil dólares. Então você vai estar acessando mil dólares por nada, que você vai ter acesso de graça por 14 dias. Aqui os workshops custam 295 cada um separadamente. Então isso se chama ancoragem de preço. A gente sabe, é uma técnica básica de copy. Ancoragem de preço e se você somar tudo aqui também, tem uma porrada aqui, mais 19. Enfim, 5.600. 5.600 que você vai ter acesso de graça. Então 5.600 dólares para você estar recebendo aí. Além de ancoragem de preço, aqui também tem a estratégia que a gente chama de stack. Que é empilhamento. Então ele está empilhando coisas que você vai receber. Porque cada coisa que você coloca a mais, você vai ficando com uau. Uau, vou ter acesso a tudo isso, mais tudo isso, mais tudo isso, mais tudo isso. Entendeu? Então é empilhamento. É quando você coloca benefícios em cima de benefícios, em cima de benefícios, para a pessoa não ter um momento de respirar. Ela vai ter acesso aos playbooks, vai ter acesso aos workshops, vai ter acesso à comunidade, vai ter acesso a descontos. Então olha como fica, entre aspas, massivo. Acesso a isso, acesso a isso, acesso a isso. E isso torna a oferta cada vez melhor. É um pouco da estratégia que a Polishop faz. Você vai comprar esse produto agora. E se você comprar dentro dos próximos 5 minutos, você vai receber também um incrível livro de receitas. E comprando agora, você também receberá mais um não sei o que. E somando tudo isso, daria R$500. Você vai pagar somente 12 vezes de R$13,90. Então esse é stacking. Você colocando várias coisas para dar a percepção de que o seu produto está mais barato do que realmente é. Coisa básica também de copy e de marketing. Mas básico que funciona super bem. Então se você for ver a página, ela não tem um grande apelo de copy em textões. Mas ela usa muito dos conceitos que a gente utiliza. A questão de ancoragem de preço, de stacking, questão também de facilidade, trabalhar a questão da preguiça, de economizar tempo, que são os copy motivators. Até tem o link aqui na descrição do ebook, que eu explico o que são. Mas são os motivadores por ter essa decisão humana. A gente quer economizar tempo. Esse é um dos motivadores humanos. E aqui você economiza tempo. Porque você não precisa estudar o Facebook Ads. Aqui ele te dá pronto. Você não precisa estudar como fazer uma página de vendas. Ele te dá a estrutura pronta. Então o foco do... Digamos que a... A promessa principal desse Digital Marketer Lab é justamente te entregar coisas prontas. Te entregar o marketing feito, em vez de você ter que estudar tudo sobre marketing. Uma promessa bem interessante. Principalmente em tempos de correria que a gente vive, né? E aqui ele mostra um pouco... Um pouco mais sobre depoimentos, né? A prova social aqui da galera. E depois também ele termina fazendo mais oferta. Então é uma página simples, uma página bem interessante e que converte bem para leads quentes. Eu não acho que essa página converta tão bem para leads frios. Porque as pessoas que se comprometem com a assinatura costumam ser aquelas que já estão mais aquecidas. Mas ainda assim, pensando no público-alvo que ele está vendendo, é muito boa. Eu mesmo fui uma das pessoas que quando caiu aqui, por eu já conhecer o Ryan, já ter ido no evento dele em 2015, sabendo todo o trampo dele, toda a seriedade da Digital Marketer Lab, de tudo, eu fui uma pessoa que caiu aqui e assinei facilmente, sem muito estresse. Eu olhei tudo que ia ter acesso e pensei, nossa, é absurdo não pegar tudo isso de graça. E eu fui lá e assinei. E acabei ficando alguns meses, o que eu dei uma grana para eles. E aí depois eu cancelei, tá bom? E quando você clica para assinar, olha que legal também a página de carrinho, né? A página de carrinho também mais simples. Eles deixam aqui o preço, ó. Então você não tem o preço lá na página. Eles escondem. Eles devem ter percebido que a margem de conversão fica maior. Então aqui, ó, note. Sua primeira sobrescrição, seu primeiro mês será de 95 dólares, começando no dia 22 de junho de 2021, que é daqui a 14 dias, né? Hoje é dia 8. Então 95 dólares, olha só. E aí você vai passar a pagar isso todo mês, vai ter acesso a novos playbooks, novos workshops, etc. Beleza? Aí preenche aqui e tal, bonitinho. É bem legal a página. Um exemplo legal também de uma página de vendas que não é textão, textão, textão. Não é uma página que é copy, copy, copy pesada, mas ainda assim ela tem copy, ela tem as técnicas que a gente aprende nos cursos, no meu livro, etc. E é para mostrar para você que também não é necessário sempre ser hard copy. Pode ser um pouco mais focado no design, pode ser um pouco mais focado na promessa central, mais imagens do que necessariamente só texto, 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 ok? Então trazer um outro olhar sobre o copywriting aí para você. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Um forte abraço então e eu te espero no próximo vídeo. Ah, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal para continuar recebendo essas análises de copy. Até logo. Tchau, tchau.